Olá pessoal, sou o Josa e você está no Endorfine C. Tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que desperta muita curiosidade na galera que assiste os nossos vídeos de cicloaventura, cicloviagem, bikepacking, que é Como o Josa dorme? Qual o sistema de dormir do Josa e da Alemoa dentro da barraca? A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta dos nossos patrocinadores. Antes de continuar, eu quero agradecer a todos os nossos novos membros do canal, o que a gente chama de assinantes do canal, que a galera que está clicando aí no botãozinho seja membro, que existe embaixo de todos os vídeos agora do Endorfine-se e apoiando o nosso canal de alguma forma. Também quero agradecer sempre aos nossos apoiadores lá no Projeto Apoia-se. Você encontra o link para o Projeto Apoia-se também na descrição do vídeo. Clica, conhece, vai lá, se informa, vê como é que funciona e quem sabe se torna um querido apoiador do canal através do clube de canais aqui do YouTube ou através do Projeto Apoia-se. O sistema de dormir é muito importante porque você passa o dia todo pedalando, o dia todo se cansando e você precisa de uma boa noite de sono, você precisa descansar bem para continuar fazendo isso no outro dia e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Então um bom sistema de dormir é fundamental para você ter disposição para continuar a sua viagem no dia seguinte. Existe aquela galera que não precisa do sistema de dormir, né? Vai ficar em pousada, vai ficar em hotel, tudo bem. Mas existe aquela galera que vai sair pedalando para fazer uma cicloviagem e vai acampar. Dentro dessa galera, a gente ainda pode dividir entre aquelas que usam, preferem usar alforges na bicicleta e aí você vai ter 3, 4, 5 alforges na bicicleta, 6 alforges na bicicleta, vai ter uma capacidade de carga muito maior do que aquele que gosta de viajar usando o estilo, o sistema de bolsas e bikepacking, que é o meu caso, é o caso das viagens que a gente tem feito, que você pode assistir aí no canal, né? Eu passei 20 dias fazendo uma viagem no estilo bikepacking e tudo que eu tinha estava dentro dessas duas bolsas que vocês estão vendo e mais uma mochila da Cúrtula que eu estava levando comigo, sendo que na mochila eu levava só coisas leves, cortar vento, alguma comida ali para o dia, o grosso mesmo, tudo aquilo que eu realmente precisava para os meus 20 dias de viagem estava dentro dessas duas bolsas. Então, quando a gente vai pensar no sistema de dormir, a gente tem que ser econômico no sentido de espaço e peso. O isolante térmico é aquele material responsável por separar o solo do próximo estágio ali do teu sistema de dormir, que no meu caso seria o meu saco de dormir, né? Ele é... você vai encontrar isolante térmico dos mais variados tipos, infláveis, autoinfláveis, de EVA, que são aqueles que a turma carregava enrolado, o carrega ainda enrolado na bicicleta, é... formam um cilindro, né? Que ele enrola, ele tem um lado ali revestido com material metálico. Ou hoje já tem os de EVA que são dobráveis, parece uma sanfoninha, né? Vai muito da preferência do bolso de cada um, do que cada um vai fazer. Os nossos isolantes térmicos são infláveis, são infláveis na boca mesmo. A gente tem dois isolantes térmicos. Um que a gente convencionou, que é o isolante térmico da Lemur, que é esse aqui, da marca Nature High, que eu vou te falar aqui algumas características dele. Ele tem um fator de isolamento térmico R5. Eu não vou detalhar o fator de isolamento térmico, porque esse negócio é uma coisa um pouquinho mais... Tem bastante informação, na verdade. O que é importante você saber agora, nesse vídeo, é que quanto maior o fator R, maior o nível de isolamento térmico dele. Tem 1,85m de comprimento com 60cm de largura. Ele já tem travesseiro, eu vou detalhar um pouco mais ele depois que a gente abrir. Aí eu tenho outro isolante térmico, que é o que eu gosto mais de usar. Que ele está aqui dentro. Eu trouxe para você a minha bolsa de guidão, onde eu estou carregando aqui dentro todo o meu sistema de dormir. Menos o travesseirinho, porque o travesseiro ficou de fora. Mas vamos lá. Depois do isolante térmico, eu tenho um saco de dormir. A gente tem dois sacos de dormir, desse daqui, o 4Class, da Quechua, que a gente comprou lá na Decathlon, muito tempo atrás. Ele é para temperatura entre 15 e 20 graus. Ele é o que eles chamam de um 4Class Ultralight. Ele também tem 1,85m de comprimento. Ele é naquele formato que eles chamam de sarcófago, né? Que ele é mais estreito ali no pé e mais largo em cima. Isso tem a ver também com o jeito que ele aquece teu corpo. Porque ele mantém menos área de ar lá dentro. A gente paga um preço por essa leveza aí, por ele ser compacto, né? É que ele é para uma faixa de temperatura entre 15 e 20 graus. E eu cheguei a pegar 3 graus lá no sul, na última viagem, dormindo aqui dentro. Então, eu vou contar, vou falar um pouco mais sobre isso depois. Ele vem dentro desse saco de compressão. Você vai colocar ele aqui dentro, vai espremer ele ali dentro. E depois você ainda vai comprimir mais. Para quê? Para colocar lá dentro da sua mochila, para ele ficar bem menorzinho. Quanto mais você puxar essas hastes aqui, mais você comprime ele. Saco de compressão você pode comprar separado. E aí vem junto. Mas você pode comprar separado para colocar a tua roupa. Para colocar, inclusive, a tua barraca. Para comprimir e deixar bem pequenininho. Aqui dentro, eu não estou levando ele dentro do saco de compressão. Como vocês já viram em alguns outros vídeos. Então, o meu sistema de dormir, ele é o meu isolante térmico. O meu saco de dormir. E aqui eu tenho um travesseirinho também da Nature High. Que eu vou mostrar ele para você. Os dois isolantes térmicos já tem travesseiro. E eu vou dar a dica disso depois que a gente abrir tudo. Tá bom? Um outro componente do sistema de dormir que é muito interessante e que a gente não tem. É o liner. E eu vou falar dele depois. Então, agora para ficar mais prático. Eu vou montar a minha barraca. Eu vou tirar toda a minha barraca. E o meu sistema de dormir, que está aqui dentro. Vou montar e vou mostrar para vocês como eu levo isso no meu bikepacking. Nesse ponto, eu já estou com a minha barraca montada. Eu já estou com coberto. Se estiver chovendo, se estiver frio, se estiver com o vento, eu já estou abrigado. Então, agora está na hora de eu começar a montar mesmo o meu sistema de dormir aqui dentro. Como eu mostrei para vocês, ali dentro, aqui dentro da bolsa, também vai o meu isolante térmico. Esse é o isolante térmico que eu gosto de usar. Depois eu vou mostrar o da Bibi. Então, ele é um isolante térmico bem menor. Ele tem 1,85 por 54 só de largura. E talvez esse seja o único ponto negativo dele. É que, às vezes, ele fica com o braço ali e tal. E o braço, eu não fico dentro dele completamente. O meu braço fica um pouquinho para fora. Mas, logo depois que eu durmo, isso daí, para mim, eu também não percebo. Ele pesa 460 gramas. Então, vamos lá. Ele está aqui. Já vou colocar esse cara dentro dessa bolsinha para eu não perder. E ele é um isolante térmico. Eu vou entrar aqui dentro para vocês verem. Ele é um isolante térmico que eu vou inflar na boca. Ele tem travesseiro. Eu vou falar sobre os pós e contras desse travesseiro. Mas, eu vou inflar ele na boca. Geralmente, eu vou levar sete infladas para conseguir encher ele aqui. Ele tem uma válvula. Você vai conseguir entender como a válvula funciona. Mas, vamos começar a inflar ele, então. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos começar a inflar ele aqui. Foram necessários oito assopradas. E ele inflou. Então, vamos olhar um pouquinho de detalhes dele aqui. Ele tem um travesseiro. Está aqui dentro. E ele tem esses gominhos aqui, que vocês podem ver. Então, ele é bem fino. Mas, cara, ele é muito bom. A primeira vez... A primeira vez que eu inflei ele, eu falei, meu, vai ser punk dormir em cima desse negócio. Mas, não é não. Ele é bem confortável. É bem tranquilo. Depois dele, eu tenho o meu... Saco de dormir. É assim, ó. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Do saco de dormir. A gente leva ele comprimido, né? Acho que a primeira coisa que você faz, a hora que você chegar e termina de montar a tua barraca, é tirar o teu saco de dormir e descomprimir ele. E aí, você dá uma mexida nele assim, ó. Para ele pegar ar dentro de novo. Para entrar ar dentro dele. Ou, simplesmente, deixa ele aqui um tempo que ele começa a inflar. Meio que auto-inflar. Por quê? Porque é esse ar que fica dentro dele que é responsável por fazer ele ficar quente lá dentro. Então, é importante que você ventile ele. Vamos chamar de ventilar ele. Certo? Então, tá aqui. Eu entro aqui dentro. Aqui dentro, o ideal seria ir um liner. O que é o liner? Vamos falar sobre o liner agora. O liner é uma... A gente pode fazer uma analogia ao lençol que você tem na sua cama. Então, o liner, ele basicamente, ele tem o mesmo formato que esse cara, só que ele é um tecido bem fininho e, às vezes, um meio elástico. O liner, ele tem duas funções básicas. Que é, uma, é proteger de sujeira o teu saco de dormir. Então, vamos supor, eu estou viajando 20 dias e, às vezes, eu acampo sem tomar banho, porque eu não tenho lugar para tomar banho. Às vezes, então, eu tenho suor, eu limpo com os lenços de umedecido, mas eu estou indo para dentro do saco de dormir sem tomar banho. Para evitar que ele acumule sujeira no saco de dormir, que eu tenha que lavar o saco de dormir com mais frequência, eu durmo dentro do... Eu coloco o liner aqui dentro e ele vai formar uma barreira. Eu vou sujar o liner muito antes de sujar o saco de dormir. E o liner, como ele é fininho e muito leve, então eu consigo lavar ele rapidinho e secar ele muito rápido. Então, essa é uma função do liner. Uma outra função para o liner é aumentar a capacidade de calor aqui dentro. A gente tem esse saco de dormir, ele é para uma temperatura entre 15 e 20 graus. Eu posso comprar um liner que me dá mais 8 graus, 5 graus de calor aqui dentro. Um liner um pouquinho mais grosso, com material técnico, tecnológico, um pouquinho melhor, que vai fazer com que eu fique mais quente aqui dentro. Então, eu não preciso, às vezes, ter dois sacos de dormir. Eu posso combinar um saco de dormir de 15 graus com um liner que me dá mais 5 ou 8 graus de calor. E eu vou ter um conjunto que vai me permitir dormir num lugar mais frio. Para essa última viagem que eu fiz lá no Caminhos do Sul, que eu fui para a Serra Catarinense Gaúcha, o ideal seria eu ter levado um liner, mas a gente não tem liner. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre o isolante térmico, como eu mostrei, eu não falei. Ele é um Nature High, que ele tem 1,85m por 54 de largura, enquanto o outro tem 60, o da Bibi. Ele parece que não vai ser confortável, mas ele vai. Ele já tem o travesseiro aqui, né? Isso é um ponto positivo e também é um ponto negativo. O sistema do travesseiro dele é um ponto negativo. O segredo do travesseiro inflável é você conseguir encontrar o quão duro ele vai ficar. Ele não pode ficar muito duro, porque senão fica duro na sua cabeça e ele não pode ficar muito mole. Aqui, eu inflo tudo de uma vez só. Então, eu tenho que inflar bastante ele para o colchão ficar gostoso de dormir. Só que daí o travesseiro fica muito duro. Existe um outro modelo de isolante inflável, que é da marca Hattori Hike, você procura, sei lá, em algum lugar aí no seu AliExpress. O Hattori Hike, ele tem, é independente isso daqui. Então, eu tenho duas válvulas, eu consigo inflar bem o colchão bem forte e depois inflar o travesseiro. E aí, eu vou dar atenção à quantidade de pressão que eu quiser aqui dentro, posso deixar ele um pouquinho mais macio. Bom, o que eu faço no meu caso? Eu durmo com esse cara aqui, muitas vezes eu durmo com ele para o lado do pé. E aí, eu uso um travesseirinho, que também é da Nature Hike e também é inflável. Bem pequenininho. Ele está aqui. Vamos inflar ele para ver? Vamos abrir aqui. Vamos ver se tem uma válvula. Vamos ver. Assim ele está bom para mim já. A hora que eu coloco a minha cabeça, ele se molda em volta dela. Aqui dentro do meu colchão. Vamos ver como é que é? Vamos deitar lá para vocês verem. Vamos ver. Aqui dentro do meu colchão. Vamos ver. Aqui dentro do meu colchão. ali até parece que você vai ficar fechado, enclausurado eu já vi muitas pessoas falando cara, eu não vou conseguir dormir fechado dentro de um saco de dormir e depois essas mesmas pessoas falaram caramba, é gostoso, é confortável a gente não se sente tão preso não na verdade é um misto de coisas você está cansado do seu dia, o seu corpo está cansado você vai ficar dentro da sua barraca, quentinho você começa a relaxar e dorme isso é que é o mais importante bom, então esse daqui é o meu sistema de dormir o que falta eu colocar aqui é um liner eu queria muito ter um liner, ainda não comprei mas eu vou colocar um liner aqui para a próxima viagem lembrando que esse saco de dormir aqui ele pode ser levado dentro desse saco de compressão eu não levo porque eu comprimo ele dentro do outro saco isso não tem problema nenhum contanto que eu tire ele um pouquinho antes se dê essa infladinha, essa ventilada nele para ele se descomprimir esse daqui é o isolante térmico da Lemua vamos conhecer? vamos lá ele é maior, como a gente já falou ele tem o fator de isolamento R5 esse daqui eu não encontrei em lugar nenhum o fator de isolamento dele isolamento térmico mas ele provavelmente é menos do que o R5 ele deve ser talvez um R3 bom, esse daqui é o isolante térmico da Lemua vamos inflar para ver? muito bem fiquei até super hiperventilado ele já é mais grosso e agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês ele tem aqui uma válvula de encher para você apertar com a mão e ele inflar ao invés de você ter que assoprar dentro mas não funciona tão bem eu perdi a conta mas eu devo ter dado uns 20 e poucos assopro aqui dentro e ele já é mais do que suficiente para ficar bem gostoso eu vou trocar de lugar aqui muito bem, gostoso né? vocês podem ver que ele é mais largo aqui então o meu braço não fica caindo para fora e ele tem o mesmo problema do travesseiro ele infla junto então a gente não tem como mudar a pressão do travesseiro e deixar esse cara aqui mais durinho e o travesseiro mais molinho mas é gostoso ele é mais confortável obviamente do que esse daqui né? então pessoal depois dessa bagunça toda né? é complicado gravar dentro de barraca mas eu queria mostrar para vocês exatamente eles aqui dentro a barraca é uma barraca para duas pessoas para a gente o ideal seria uma barraca até para três pessoas quatro pessoas mas ela ia ficar muito pesada para o bikepacking e eu estou viajando bastante sozinho mas a gente já ficou juntos aqui a gente já carregou as coisas para duas pessoas mais de uma vez nessa barraca e ela é muito boa por quê? porque ela tem um avancê ela tem duas portas e dos dois lados eu consigo manter avancês então quando a gente está em duas pessoas eu acabo tendo bastante espaço nos avancês e não preciso deixar tudo aqui dentro quando eu estou sozinho dá para perceber que eu tenho espaço de praticamente um colchão desse aqui sobrando né? então eu consigo deixar montar meu escritório aqui dentro recarregar a bateria fazer as coisas todas aqui dentro consigo fazer com duas pessoas também mas com uma pessoa fica sobrando mais espaço eu carrego todo o meu sistema de dormir dentro da minha bolsa de guidão ela vem com essa bolsa de 10 litros e mais uma bolsa de 4 litros que vai por cima dela que eu consigo carregar pegar coisas rápido ali durante a viagem essa bolsa é uma bolsa estanque a bicicleta já caiu dentro do rio com essa bolsa e tudo ficou sequinho lá dentro a hora que a gente chegou que eu fui desmontar tudo para dormir estava tudo seco mesmo a bicicleta tendo caído dentro de cima da ponte dentro do rio imagina né? esse daqui é o nosso sistema de dormir é o meu sistema de dormir faltam os liners ainda que a gente não tem pretendemos ter um dia mas isso daqui nos atende muito, 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 muito bem eu conseguiria passar o resto da minha vida dormindo nesse colchãozinho aqui fininho do jeito que ele é mas esse travesseirinho tão bom aqui se você for comprar um sistema desse dá uma olhadinha na outra marca que é a Ritori Hike que ela tem como você colocar pressões diferentes no colchão e no travesseiro isso é muito bom eu queria ter um desse modelo que infla separado mas enfim fui conhecer só depois que eu já tinha comprado esse daqui e agora estou dando essa dica para você certo? muito bem pessoal então esse é o nosso sistema de dormir eu espero ter tirado as dúvidas maiores dúvidas de vocês no geralzão se sobrou alguma dúvida ainda deixa aí no comentário que a gente responde no comentário ou responde num próximo vídeo ou responde mais para frente muito obrigado sempre por vir com a gente mais uma vez muito obrigado aos apoiadores muito obrigado aos assinantes que estão se tornando membro do canal e nos apoiando para a gente conseguir continuar mantendo o canal no ar se você tiver assistido esse vídeo muito tempo depois dele ter ido para o ar saiba que a gente gravou esse vídeo em meio a uma pandemia de coronavírus e eu espero que se já passou bastante tempo que você nem lembre mais disso se inscreve no canal se não for inscrito ainda a gente está sempre mostrando muita coisa legal do mundo outdoor e clica no sininho para ser notificado dos próximos vídeos clica nos links na descrição do vídeo para conhecer o nosso projeto apoia-se conhecer o nosso programa de membro do canal e quem sabe se tornar um querido apoiador do canal segue a gente lá no instagram e enquanto o próximo vídeo não chega vem aqui para fora porque aqui fora é mais legal e aí e aí Legenda Adriana Zanotto